Olha aí, olha lá, o poder de Deus aqui neste lugar Como é lindo, como é gostoso, é crente e cheio da alça Sapateando no fogo, sapateando no fogo, sapateando no fogo Olha aí, olha lá, o poder de Deus aqui neste lugar Olha aí, olha lá, o poder de Deus aqui neste lugar Sapateando no fogo, sapateando no fogo Quem não era batizado, vejo Jesus batizando Cheio do poder de Deus, em línguas estranhas falando Olha aí, profeta de Deus, entregue a mensagem que ele não Não leve para casa aquilo que teu Deus Não te ordenou, sapateando no fogo Olha aí, olha lá, o poder de Deus aqui neste lugar Olha aí, olha lá, o poder de Deus aqui neste lugar Como é lindo, como é gostoso, é crente e cheio da alça Sapateando no fogo, sapateando no fogo, sapateando no fogo Olha aí, olha lá, o poder de Deus aqui neste lugar Olha aí, olha lá, o poder de Deus aqui neste lugar Sapateando no fogo, sapateando no fogo Aleluia, Jesus Sapateando no fogo, sapateando no fogo O fogo está caindo, irmão Sapateando no fogo, sapateando no fogo Aleluia, glória a Deus Sapateando no fogo, sapateando no fogo Sapateando no fogo, sapateando no fogo Sapateando no fogo, sapateando no fogo Solis, 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 queremos mais missões, 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 queremos mais missões, abra o teu coração, estenda a tua mão, é momento pra ajudar os missionários guerreiros, com tua compromissão, pra ajudar as missões. Missionários guerreiros, na última hora, missionários guerreiros, na última hora, judeus missionários, na última hora, vão pelo mundo afora, ganhar almas pra Jesus, guerreiros abenegados, missionários, amados, missões, em lima dos olhos de Deus. Missões 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 Queremos mais missões 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 Teremos mais missões Missionários guerreiros, na última hora, missionários guerreiros, na última hora, era um missionário, e hoje são milhões. So vivões Scott What is Missões 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 Minções, minções, minções Queridos, mas minções Minções, minções, minções Queremos mais missões Abra o teu coração Estenda tua mão É ruim então pra ajudar Os missionários viveriam Com tua contribuição Pra ajudar as missões Missões, minções, minções Queremos mais missões Missões, minções, minções Queremos mais missões 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 Missões